O que é que tu vês, boy? O que é que eu vejo? Agora vejo pouca gente, se acaso ainda, ainda pouca gente. O que é que tu vês, o que é que eu vejo? O que é que tu vês, o que é que eu vejo? O que é que tu vês, o que é que eu vejo? Eu vejo, eu vejo como tudo funciona, como o mundo gira, tudo se transforma. Eu vejo, eu vejo como tudo funciona, como o mundo gira, tudo se transforma. Eu sou um filho do vento, e zé-te na minha roda. Vários chaves comigo, mas nenhum me abre a porta. Igual o caminho que eu sigo, a minha trajetória, amor igual que me marcou, só nomes grandes. A história, muitos amigos aliados, e os inimigos são tantos. Para esses só dedico os pais de nas em branco. Que eu não concordo com o meu ponto, meto o ponto no I. Que eu conto o meu ponto, corrijo-te o ponto I. Subtraio todos os erros, multiplico-os por procura. Num rap que só entendo, que é uma boa quem o cura. Um instinto matinal, maternal, como o meu caso. Amor incondicional, irresistente como o asco. Eu vejo, eu vejo como tudo funciona, eu vejo, eu vejo como tudo funciona. Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo a missão desencontrar. Eu preciso com mais que pedido, para pensar e assaltar. A mulher de olho negro, com segredo, que é o medo. Porque o perigo mora em casa, e ameaça que ele vai matar. Um ponto que já sabe fumar, um ponto que já trafica. Até se afastar, mas do fundo não se aplica. Cada um passou a diga, não é, 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 não é. E a dona vizinha a gritar, anda com essa merda estúpido. Frustração da retina, da puta, contra o tempo, com o relógio no fluxo. A ver como eu se aproximo, a ficar à força de quem o usa. Quando eu vejo quem abusa, todas as noites, a Speed Patrulha, está apanhado em um bom. Eu vejo, eu vejo, como tudo funciona, eu vejo. Ia, iá, próximo som fiz há uns anos já. Numa altura em que me apetecia fazer remesturas das músicas que eu gostava. Beat é do D-Mars, a música original é do Fuse, chama-se Prémio Nobel. Eu fiz uma remestura, não é, tá aí? Grande amigado para o Fuse, meu lema. Yeah, esta música é um prémio para quem luta no dia a dia por causas e não por prémios. Esta música é mais um prémio. Um Nobel para pessoas sem reconhecimento por mérito. A pessoas que se esforçam para ser, não o Nobel, mas uma vida, divisa até morrer. Prémio para reformados que não recebem para aviar suas receitas. Para quem luta por causas e não por tracuetas. Nem luz da sobrevivência para a criança conhecida. E uma esperança para um doente terminal que ainda se liga à vida. A sobrevivência dá-se a beleza para toda a mulher que é mãe. E para um bem que não o abandona, o seu filho também. Erguer o pulho e o lugar é o nosso objectivo. Nunca esperes um prémio Nobel com incentivo. Porque já não penso nele quando aquilo seja listo. Luta a quem luta contra o racismo. Pensa nos nomes grandes e na tua dignidade. Festa ligada ao prémio com uma causa ou verdade. Os prémios são esquecidos. As pessoas morrem. A chuva sobra. Estar a menino na saudade. Para Jerónimo Sousa. Um de política de verdade. Prémio da paz. Para quem resolve com a conversa. Prémio da inservença. Para quem é um Deus ainda reza. Prémio do mérito. Para quem fez bens e ouviu papas. Prémio da inocência. Para uma criança que brinca sem arma. Prémio da guerra. Para Estados Unidos e aliados. Prémio do apoio é para não escraça. Se as mulheres e as homens luta por causas, luta por sonhos ou outros. Por um prémio Nobel. Os prémios são esquecidos. Estátulas que se apagam. 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 Como é que é pessoal? Obrigado. One love. Ofuse. Ofuse mereceu um prémio. Tenho um filho espetacular que é o Gaspar. Com um monte de doenças. Montes de problemas. Sem apoio do Estado. Agora, próximo sombre. Deixa-me a mais um combinado aí ao palco. Desta vez feliz. Leonor. É uma música romântica. É uma música romântica. Daniel Delanay no piano. Barulho para Daniel e para o Leonor. Não, não, não. Vamos começar de cá. Daniel Delanay no piano. Daniel Delanay no piano. Daniel Delanay no piano. Manda o beat. Não, 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 não. Eu volוכi para o�ым. Mais completa. Mais completa que a vida. Mais importante que a águia. Ou seja, estude. Ou mais que tu me desde. Poeta perfeta. Que rimas e injeta assenta. Olhar para as estrelas, ver se te vejo, mas não percebo que o sol já se pouso algum tempo E que a tua presença neste momento é só na mente, para e entende, calma e siente Que me senti, eu era tão sorridente, porque preciso de ti, como preciso de música Preciso de ir, mas qualquer outra coisa, palavras não chegam a um amor todo o tempo Diretamente indecente, quando me olhas a mente, diretamente inocente Eu quero comer, é suficiente, estás presente, porque não presente Eu quero comer, é suficiente,ισvo de ir, mas qualquer outra coisa Uuuuuh! Obrigado! Tu és inspiração, mutação, meu coração em Manoelates Paixão realizada por um poeta que é amado E que sente-te feliz por te trazer com ele Bem guardado, 24 horas por dia no peito De certo efeito, que 5 num momento em que te toque Que olhos foco, perda-me o foco Mas não morro porque tu és vida Essa vida que eu tenho sem teu amor Sabes que eu seria muito menos Não estranho, não estranho a vida Não estranho a verdade E a verdade é que eu senti em minha vida Não era vida de verdade Pois és tu que me completas És tu que me dás apoio Razão para lutar diariamente por um futuro Construir uma vida há dois cinco anos mas com objectivo Decenido, ficar contigo Sem ser um perigo Ou inimigo Meus amigos Os melhores que se pode ter Amanhecer amado e querer Me ajudar a viver Olha Lilo, fica aqui em palco Fica aqui em palco Serei tudo o que disserem Mas serei tremendo diferente Não sou porta, volta ou fome Não sou passado Sou presente Sou futuro renascido Deste mundo sem esperança Sou um povo jamais percebido Eu sou o sentido de uma criança Sou paz Momba branca Sou truque Sou saudade Em abril eu sou o carro O meu nome é nem verdade Os que entendem como eu a força Que tenho um verso Reconhecem o que é seu Quando lhes mostro um reféço Os que entendem como eu a força Que tenho um verso Reconhecem o que é seu Quando lhes mostro um reféço Na fome já não se fala Não vou dar quem nos canse Mas que dizer de uma bala Num esqueleto de criança No frio não reza a história Morte é para de letal Mas que dizer da memória De uma bomba de pau E o resto pode ser Um poema dia a dia Um mistério a crescer Nas coxas de uma judia Um filho que vai nascer Tareando por asfixia Não me venham dizer Que é polética a poesia Serei tudo o que disserem Por temor ou negação De uma como o meu profeta Falso médico ladrão Prostituta por espilhetas Poleta televisão Serei tudo o que disserem Mas cheirei sempre diferente Não sou bosta Foto ou ropa Sou passado Sou presente Sou futuro Que nasci Este amor Está esperando Sou um povo Já cresci O sorriso De uma criança Eu sou a paz O povo é branca Sou ternura Eu sou soldado Em abril Eu sou o cravo O meu nome É de verdade É ficarei sempre Palmas É o melhor da música É fazermos música com os amigos Boa noite Esta música chama-se Propaganda Obrigado pelo convite Serte Nós morrbitos Yeah Da margem sul direitamente para todo o mundo Com o K7 Propaganda 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 Está na hora de acordar-se um kamikaze nesta cap Convido e venido que o Mark Lowe esta velha terra Não vejo nada a mudar entre uma falsa propaganda Com a mentira que traçada nos diamantes e enrolando Porque antes tanto sentar com tanta morte tanta desgraça Lampirados por essa faça dos poros que não há caça Porque é sempre mais, mais riqueza, mais poder O acento de vencer é a beleza do parecer A indústria farmacêutica faz de áfrica pela perda Uma vida, o número de imprensa é um acessório Vamos a ir até a fora dos cobrados que deixam o armário No palácio do Senhor Olá E a Deus hipocracia no meio do teu capital Que gosta que está a maior putaria Propaganda 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 Às vezes mesmo só podes ter no espelho de águas da colheia O ouro sempre pedidas mesmo nas maiores atrocidades Quantos inocentes é que morrer bombardeamente sem bate-bar Em viaça, do livro, do rã E o massacre do povo saúri tem-se feito Faça-lhe o Paulo Estabacal Brigadão, vamos! Brigadão pela tua presença Está mesmo no fim, Daniel? Muito rápido! Saíte! Mandei o saíte! Muito rápido! É a última! Então, olha, é a última! Não vou mandar o saído Saído ao vandalismo! Vandalismo! Daniel vai para o piano Para matar Só dá mais uma Vamos despedir-lhes Obrigado por terem vindo Seguir vão ter aí Rapotruista e Smile Vão ter aí Musical Milícia Vão ter aí Sensei D na casa Vão ter aí DJ Ride Ninja Core Vão ter uma grande noite aí Daniel, pode-se tocar Brigadão aí à juventude Convite Convém a paz de São Paulo no Vento Vão ter aí Vandalismo Vandalismo ligado à rua Vandalismo é destruírem a Amazónia para produzir soja 10 milhares de mortes por armas de fogana Pozzan E a ocupação em calo na terra do povo palestiniano Vandalismo de lituação Mussolini e Salazar A crianças do interior A antigas escolas para estudar A desempregue A forma de vandalismo Que é essa do ocidente E por tudo a pobreza de África A morrer ganhar milhões A mandar milhares de pessoas Colocando-o nos pulmões Pergando-o da língua etc É a França matar no Mali Terroristas sem só os da IETA Ou da Al-Qaeda Da Indonésia ou Maghreb É evitarem guerras Para explorarem recursos no Médio Oriente É a destruição de culturas Pelos nossos padrões de consumo Vandalismo É existir em zonas do mundo Onde é mais difícil de arranjar água Que sumo São os maus-tratos em animais Experiências alentoradas Vandalismo É a existência de uma dobra barata Daniel Deloné Depois vejo portas dizer Que o grafito é fundamentalismo E o morreu de exterminar Pessoas brigadas de grafitos Mas não esquecemos a fontinha Espaço coletivo autostominado Com o fim de educar e ocupar a comunidade Porque eles querem pessoas bulas Para que não fechamos mais Que novelas e real atichamos Coisas banais Querem-nos entretidos Para não vermos abelos policiais E pessoas que morrem à espera Por médicos em hospitais É dramático A pudridão do mundo onde habito Trabalhadores ganham mal Para patrões ficarem ricos Para que isso inveja, luxúria, garância, vaidade Pula a ira Vandalismo é salvarem bancos Deixarem as empresas da ruína Vandalismo é vivermos sem condições por aqui Se resistir é vandalismo Solvando-o até ao fim Para quem resiste? Bora para o false death E para juntar mais um bocadinho aqui Somos poucos mas somos bons Vamos sentir o feeling ainda People Oh dear 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 Ou é da rap para a carola Se tu não gostas dá o barça Sem estúdio nem pistola Eu não sou régua, não sou nada Smile, sai da cartola Para vos dizer o que é que se passa Dois putos da nova escola Mas um deles já têm casa Sentiu largar a bola para mim Porque eu usei-me Fiquei no viz E numa qual E desatei a fazer xixi O medo dos rap Os 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 rap Agora comigo Uma prata Que você me pentei não paro contigo Porque eu me chamo de galhão NuSA-te E na mesma visão Desde que nasci Chama-me Rui Agro no resto E o Dutraquin a boca Cara de peste Pensa na linha que nunca escreveste Mais duas ou três Cara de pai Bom filho Cuida-te mais E tem pressa Bora, bora pessoal Vamos sentir Mais barulho Pessoal Bora, bora, bora O amanhã será melhor Na rua, o cidadão é bipolar Só sonhei dar o salto, mas eu nunca ouvi colado Mas só tenho preparado, mas só penso em circular Vivo acomodado em fazer-me circular Exponho a minha circular na fé A luta para melhor é desigual, pois é É fácil ir ao fundo, divisa o Worldpack Viver como um adulto, com salário bebê Encher as bandeiras, mas já ninguém Esfola para encher as carteiras Finalmente arranjei pulos, a vida está tranquila Agora já não estão pulos, a mãe já nem refila Andei a juntar um pós, consegui comprar agora Não estou a andar de pós, sendo eu vou pagar um copo Também tenho o meu pedido, demorou mas estou cá Não é uma casa de rico, somos dois e já dá Cansei de ficar com o papá, mas trouxe a TV para cá Para ver uma série no sofá, jogar um GTA Há, temos tudo e estamos bem, sem Depender de alguém, eu não quero mais ninguém Vem, só volto a fazer esmente Feliz com o formato, tem que ir pinto ao brincar A uma torta do meu lado, já estava preocupado Tentava a ficar sacado por não encontrar atalho No jornal e no caralho, parte procurar trabalho Caso perdo o interesse, cada lástima escuta Sua página de emprego, há páginas de putas É difícil ir à luta, essa merda é que se lixe Consegui-se em do lixo, este amigo já não está fácil Não, só custar um passo maior Eu vou correr enquanto ao tempo O homenhar será melhor Ó, xixi Eu vou bater essa chapéu para todos nós Obrigadão Poucos mas bons Popoem os bons, obrigado Eu sei tempo para nada O tempo é relativo Só entende quem capta Viver sem objectivos É comum à nossa raça E se as paredes têm ouvidos Eu vivo numa barraca vinte e quatro O plano é sempre prometido Demo Luizano, pra ano Pra mil ano é sempre prometido Caíste num engano, mas ainda vais a ter Dabri mais uma garrafa e foi na conta com o seu Oxe, numa salvatilha, e dou a puga Queria avanzar para a ilha, mas ainda já é tua Só com esta caça, dorme viver na lua E se hoje em casa vem, e ela te agarra agora A vida não dá esmola, hoje estou vindo E então pega na bola, marco o teu futuro Sou a camisola, as carapuças estão esgotadas Repas estão-se a cagar e os patacas estão pegadas Estão a chupar vilas como se fossem umas cabras E estão a gritar em brigas como se fossem umas guacas Estou a mover descalço e vou matar essas paradas Estou a ser cansado e vou cagar nesses pai Depois me chama na letra, e sentei essas barracas E o que chamas de letra, para mim são só cará-tes Isto é nova escola, boy, ponte a pé nessa cabeça Pois dizes que a bola dói, eu só vejo é Ronaldo Descobro, outra disso também Ai se for Ronaldo, porque ele vem às golas, pois Eu vou numa posição, já só vou andando aos topes Tu estás numa precisão, já só vais andando aos ombros Rap de inseminação, só focudam os mais podres Rimas sem identificação, não identificam ovo Tchau, tchau Este é um sítio onde vivo, aprendo mais que os meus olhos do que os meus ouvintes Tchau, tchau, tchau Deus é para o mundo, tchau A vida se anda, tropeça, separa, não segue em frente Filho do pai, filho da mãe, sou filho de boa gente Amigo que vai, amigo que vai Família fica para sempre, pois é fora o sentimento A mãe não vira lia, pois em casa o sentimento O que há muito eu não sentia, viver a paz e a agonia Cara e roupa lavada, hoje em tua alma fria Cara e mente estragada, mas sim Hoje é por vocês que eu canto Quero-vos alguém de mim Até lá eu vou andando Não me peçam, foi para sorrir E eu fico no meu canto Hoje nem madrasta quer, ou insiste em parecer Filho da puta de gente a viver Assume essa vida e tudo o que der Não deixas que ela te faça sofrer Não deixas que ela o faça por ti Quando os quiseram não poderam escolher Quando os tiveram de passar daqui Assiste essa chama, não fique espregado Para eles morreram E eu fico no meu canto À espera de nos ver partir Hoje é por vocês que eu canto Hoje é por vocês Não me peçam em prazo E eu fico no meu canto À espera de nos ver partir Hoje é por vocês que eu canto Hoje é por vocês que eu canto Peçam em prazo Porco A dica agora é swag Miúdas a mostrar o corpo Ter fotos na internet E fazer disso seu desporto A chavala ganha fama Porque agora fuma droga E diz que é o animal na cama E é És uma porca Não é só na cama não És uma porca ponto Levas um abanão Se eu vir o teu cota-conto Queres uma foda e pronto As batalhocas conto Bicileta sem acerto Não há tropa no mundo Gás nem restam moça Mas iguais às outras Só pensam em fotos loucas Botas, roupas Noitadas, moda, compras Lá vão as porcas todas Armadas em boca a ondas E elas falam Eu sou fiel Mas quando saem é fatal Casadas cagam no anel E acabam por fazer a ná-la Teus rapazes estão confusos Vai lá pra ver Antes era moeda truques Agora basta aparecer Nada está como estafa Burras ficam tendo à graxa Antes eu é que encantava Agora obrigam-me a dar barro E se não passam-te as fingem Se eu foda pode chorar Já não há damas de origem Estão-se todas a repaixar Até as pitas andam malucas Para passar para uma pestana E a culpa é da maliceira Os meios da agramontane Xê Bora lá Ok Tão pequeno planos Querem ser igual São todos Mas são todos E vai São todos E é a última E é a última E é a mesma Estrelação Devemos ir todos No mesmo renois Onde é que eu já tomo Esse teu rap nome é estranho Não me viês esse gaj Já O teu nome é o Ê Doi É por água baixa Ou não, nem assim, eu não sei Oh shit, bai Relaxa no chão No rap eu sou o patrão Desce é só gestão A canção da laridão Este som é brincadeira Escrita de um minuto No rap é bagoteira Escrita de um miúdo Rebeça crua inteira Tua dama era freira Até conhecer os demais Mas não me quer se descrever Tão careta muito é grave Como um puto riolado Não fica aí a chegar É tudo eu não sei É um vento que eu quero ser em casa Estão a sentar no banho É melhor desituar Se não não falais por tanto Tens-te tão pouco para falar E estás a falar por tanto Esse sócio é campeão Acho que é de bodyport Mas restam em campeão E os restam em campeão Tu queres que a volta do ar vai Vais desvalar o fio Assuma confiança Estou complicado a bater? Deixa bater É só fama pelo mar Trova quero mais Quero ser igual com todos Mas são todos iguais Oh bro Yeah É só fama pelo mar Trova quero mais Quero ser igual com todos Mas são todos iguais Oh bro No, no, no Yeah, yeah Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Palma pra vocês Um abraço Yeah E aí Um cacho não vai embora Um cacho não vai embora Bora lá people Aqui mais um Jantaram o Inés que é justo Bora lá Tem que ouvir barulho agora Vem com o Guilherme agora. Comandai as tropas. Comandai as tropas. Diretos de exercícios em trinta. São contra o esquema. Comprar. Cala do jogo e vinte vezes. Uma bola dos três e vinte vezes. Muitas guardadas no seu. Não é fácil de uma mente aberta. Também quis um palácio. Sonhava ser um mágico, mas fui atleta. Vão me arcar para todos com a polícia aberta Vida a descoberta, os anos passando. Podia-me aguentar, hoje não apreço dano. Já não me investe mais. Vou lhe voar! Flora, 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 flora. Flora, 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 flora. Flora, flora. Flora, flora, flora. Flora, flora. Flora, flora, flora. Vem com o Guilherme agora. Vem com o Guilherme agora. Vamos lá, Flora, flora, flora. Flora, flora, flora. Vou falar até a voz, que eu vou apresentar A primeira boa vez, mas eu não quero apresentar É meu amor, venha ver em casa Vou jamais conter, mas eu faço como aguentar Larga essa vida, como uma lauda Pensei com o sol lápis, quero ouvir A pessoa larga da vida, larga a atuação A gente vai aprender a ter que ser mais forte É só que eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou É só sentir o calor do tímis Pelos animais Não fazem nem uma Putz exatamente, velho cụa, extracting ali A polícia da casa O pé Criaturas podem dar em vez pratos O pé Daí, quem gostou Descans Porro Ah, nem alguém está? Davi Isto é musica lente, Esparta e o chão bem, Bora, Codem, virada tanto leve, É assim, cada vez mais, Caio que a popita bem, Tira mais com air, vai né, Cada vez mais BAM BAM Não queres ser um BAM BAM Caio que eu pareço BAM BAM Voa mais alto, suba né, Não sejas farro, curitem, caio é para BAM BAM É assim que eu retiro no escuro, Quando se entra no jogo também tem que pegar o confesso, Mas na verdade não confondo, RÁ Todas as barras são reais, Horizontais e vertigais, Agora lado junto a morte, Para o PCH, Se o que está nas espontas amarras, Depois não desisto para a tenta de barras, É papas que descladas, Música à led junto a morte, Para o PCH, Se o que estás não bota a largas, depois não desiste para ter travadas. É para respirar a árbitro das minas, três ruas, um barco. Sem tempo de nada, acompanhar-te, mamabia, onde já vira a respiração. Se tudo no mundo quer que falha e não quer que ação. Se tudo no espaço vem agora com o resto do arco, não se pode encerrar a ver. Há prazer e ninguém ver, pois já viu, pois já sabe o que estás pedido. E quem te afisa é teu amigo. É, é que é tu mesmo! de drogasabordệ faras como Dog 2 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 7 18 19 19 19 19 19 Exatamente a dessa espécie do que a testa sem engrença Vai à guerra, a morte é baioneta Mas tudo que se compreia, faz tudo que tem Faz tudo que se complexa Casa à vida com valores, com pra valores de defesa Com pra valores de defesa Roda o beat, me corta e roda, roda no rio Usar-te a roda, 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 bora, 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 bora. Você está na casa, ou se esqueça em menos pratos Neste tempo, apoio tudo o trérico Meto-me na missão, chamando o porto imbérico Eu não ligo mérito Poxa deve ser fruto ou médico Quando se toma o crédito Eu só sou numérico, sou de faço esférico Marco mesmo é um médico Chefe pode judérico Eu resto indérico Isso é dinérico, daqui é sério Culpeço, vocês têm que ir Eu sou alto, posso Fala tudo, barras e banhos para a decisão Moitos anos a correr na calopção Moitos anos a sarcos e super-dose E eles não te deitaram abaixo, não fica forte Mas nem tudo é crémico, eu também tenho sorte E acho que é graças a nada que eu vim praticar A fazer hipótese, a mostrar-te a verdade como o all of force Estilo a feiar porque trata de morte Sempre na página em bloco, só já não está bem forte E se o surdo fica quente mais, digo para morte Essas eu dou a opção clara Como sempre o espalhado, vem-se à grande a nossa cara Porque nós não fazemos nada, nós não fazemos nada Podem crer que nós não fazemos nada Mas toda a gente confia muito, vocês aí são obrigada Dar aquilo que não tem, vocês aí não fazem nada Amaricano, cegueiro, chaco, furdiano Antelano, lucitano, chabateiro Não andou, sou sempre igual, todo o ganho Se no meu plano me aprende alguma coisa, sempre se liga É mesmo assim, quando eu faço o meu rap Esliza-se, barco-lhe a vida da cacera Não faz o digno, não faz o brilho, não faz o brilho Não faz o brilho, não faz o brilho Nós queremos que a pele ou a chuva está sempre por perto Também faz seu acerto, cada vez mais um desperto Subimos cada vez mais que o caminho puder Yeah! Preciso experimentar a coisa Sempre depois para acrescentar agora para tirar a loiça Ah! Aqui é um santa-deleia Muita-se uma sinal de rima cheia de pop na feia O beat vai atrás, a parte mais completa Com o sentido e tá aqui, depois de subir sempre na hora certa O músico diz o pensamento, a minha reta Sou singular, é plural, é plural, é plural Eu sempre prefiro ter umas coisas assim, meus braços vão roubar Estão então apenas embaixo A catcher já toda o buoyante Teu f Аttol tá juntando, ental ? Alem! Faixa negra an canta, ce sou do chão É só a chaco Amar no microfoneTT É só a chaco Camar no microfone não é É só o chaco Colar no microfone seu Caixa negra an canta, ce sou do chão É só o chaco Ora vai Conta Acon Este é o Conta Aje Não diga-me que uma jantaást vem na tara E digamos um frow Vai e ir Vai submata Nós só lhe contámos o gem, né? Cá tamos nós. Foi há dois dias, né? Destaque! Música A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Abertura